Sabe aquele momento que você vai imprimir, só que não sai filamento? Aí você vai lá no seu hotend, confere para ver se está entupido, aí o bico está ou limpo ou novo. Aí você confere a garganta, a garganta não está obstruída. Confere o fan que resfria o dissipador, ele está limpo e está girando de forma normal. Aí você tira o tubo PT-FE. Na hora que você olha ele, aqui não está dilatado e a ponta não está queimada. E a posição dele está inserida corretamente até o final. Aí você vai lá na extrusora, está fazendo aqui barulho lá, tec, tec, tec. Mas aí você confere os motor e a engrenagem, não está com folga. Confere a mola, a mola está tensionada. Aí você fica naquela, o que está acontecendo? Aí se consegue fazer sair filamento, você vai imprimir uma torre de temperatura. Só que na hora de verificar a torre, está falando que, por exemplo, o PLA. Aí está falando que a temperatura ideal está bem baixa, próxima a 180 graus. Ou o contrário, está falando que a temperatura ideal está muito alta, tipo 225 a 230 graus. Sendo que para o PLA, normalmente, a gente costuma imprimir entre 190 a 210. Aí você fica assim, mas o que está acontecendo? A mecânica está toda ok, está tudo conferido, não tem folga, não tem nada de errado, não tem nada entupido. Saiba que é bem possível que a grande causa seja esse item aqui, o sensor de temperatura. No geral, as impressoras costumam vir com um sensor bem simples e barato. Aí eles são um pouco problemáticos. Aí, por algum motivo, está dando uma medição errada e uma flutuação de temperatura causando um valor fantasma. Aí, eu sou o Emanuel Silveira, da 3D Legacy. Me acompanhe após a vinheta que eu vou mostrar o que acontece na prática. Só que antes disso, eu já peço para você curtir o vídeo e se inscrever no canal. Me acompanhe. Neste quadro branco, eu desenhei os três principais blocos aquecedores do mercado de impressoras medianas e impressoras de entrada. Esse aqui representa o bloco aquecedor da linha CR, que vem nas impressoras da Creality. E esse bloco aquecedor e esse bloco costumam ser o padrão da E3D V6. Mas, por que eu desenhei essas três peças? Eu desenhei os blocos, os bicos, os parafusos de fixação e os sensores de temperatura respectivos de cada um. E essa parte de cima aqui é a garganta de cada um deles, o hatch break. Mas, para que eu desenhei isso? Para exemplificar um problema de temperatura que acontece com algumas pessoas. Eu vou falar da Ender, mas não é um problema da Ender. Eu estou falando dela como exemplo, mas qualquer impressora que tenha as mesmas características, acontece os mesmos problemas. Por exemplo, uma peça que eu teria que imprimir a 200 graus em PLA, eu pego uma outra Ender igualzinho, aí a pessoa chega e fala que tem que colocar a 220 graus para imprimir PLA. Faz até uma torre de temperatura, a torre fica boa com 220, e na outra fica boa com 200 graus. Mas, por que que dá essa diferença, impressoras iguais e com os mesmos filamentos? Por que que dá essa temperatura falsa, uma temperatura fantasma? Um dos principais motivos é esse sensor de temperatura aqui. Aqui eu estou mostrando para vocês os três tipos de sensores mais comuns do mercado. Existem outros, mas esses são os mais comuns. Nas impressoras que eu falei, que vem com este e com este tipo aqui de aquecedor, Hot End, vamos dizer assim, 80% a 90% dos casos vem com este sensor. Só que esse aqui, dos três, é o pior de todos. Vamos dizer assim, é o mais simples, o de pior qualidade também. Ele mede a temperatura, mas ele é muito frágil. Por que que ele dá esse problema? Por exemplo, a impressora lá, que colocou 220 graus, na verdade ela não está 220. Se você colocar um outro sensor de temperatura na parte externa do bróco, os 220, mas na verdade vai estar 200, 205. E o 220 lá, se a pessoa descer para 200 graus, ela fala que começa a dar aquele barulho de tec-tec. E o filamento, a extrusora não consegue empurrar. Por que? Se ela colocar 200 graus, aqui na prática não vai estar 200, vai estar 170, 180. Aí o porquê que acontece isso? Por causa disso aqui, e por causa do formato como o sensor é fixado. O sistema dele é bem simplório. Os dois cabinhos é preso por um parafuso Philips, e ele tem essa região aqui, esse orifício, onde o sensor fica. Aqui que está o problema. Se você pegar ele, por exemplo, deixa eu soltar ele aqui para mostrar para vocês. Ele não fica justo, ele permite uma oscilação. Ok. Aqui é o furinho onde ele vai. Olha o que acontece. Está vendo? É muito folgado. Aí eu posso colocar mais no início, posso colocar mais no final. Pode acontecer dos fios apoiarem certinho na cavidade do furo, e o sensor ficar meio que flutuando aqui. Ele não está em contato com nenhuma das paredes. Aí, quem garante que na hora que você vai colocar o sensor, ele vai estar aqui no final e vai estar todo encostado. É muito difícil, na verdade, você colocar ele da forma que deveria. Na prática, o que poderia melhorar essa questão desse contato, é nessa região inteira. Antes de você colocar o sensor, você passa a pasta térmica. Porque aí a pasta térmica, mesmo se o sensor não estiver encostado da forma correta, a pasta térmica vai ajudar a transmitir a temperatura do bloco para o sensor. Aí ficaria uma temperatura mais, vamos dizer assim, realística. É, realista, né? Aí, do jeito que está aqui, ele não pega a temperatura do metal ou do alumínio. Ele pega a temperatura do ar que está em volta dele, aí dá essa falsa temperatura. O outro sensor que resolveria este problema é esse outro modelo aqui. Esse modelo aqui que é encapsulado, ele já pega uma região maior. Vou mostrar esse outro exemplo aqui. Esse bloco aqui, por exemplo, ele aceita esse tipo de sensor aqui, que é o simplesinho. Aí você prende ele com o parafuso aqui. Ou ele tem esse outro orifício aqui, que é para você utilizar o tipo cápsula. Aí, olha só, ele encaixa certinho. E se você empurrar ele, ele vem até aqui no final. E esse parafuso Allen trava ele, esse parafuso Allen sem cabeça. Então, esse aqui, se olharmos no desenho, ele vai estar em uma região muito maior de contato. Então, já melhora a qualidade sua da medição da temperatura, a ferição. E o terceiro sensor, que é pouca coisa mais cara, mas na prática, quando você vai comprar, é bem baratinho. Mas dá uma grande diferença. Para mim, um dos melhores é esse aqui. Porque o que acontece, ele não tem como dar folga. Ele já é um parafuso sextavado com rosca. Na prática, ele fica assim. Então, olha só. Depois que você enroscou e chegou até o final, não tem como ter folga. Então, realmente, a temperatura do bloco vai transmitir para a parede do sensor. E eu vou ter uma melhor aferição. Dos três, o que vai ter a medição mais real é esse tipo aqui. Porém, com esse tipo aqui, você já vai ficar satisfeito com o resultado. E também não vai te dar problema por causa do encapsulamento. Que não é frágil, igual esse. Esse aqui tem um grande problema. Além dele ser todo frágil, o fio aqui é muito fino. E, dependendo do jeito que você aperta o parafuso aqui na lateral, você fere o acabamento do cabo, você fere a isolação. Às vezes, até fecha curto de um com o outro. Aí dá uma temperatura alterada, adulterada, vamos dizer assim. E, de acabamento, o melhor dos três é esse aqui. Que esse aqui, além de ser um metal todo fechado, todo blindado, ele ainda tem esse cabinho com malha. Mas, o que acontece? Por exemplo, na linha Ender. Na linha Ender, se eu quiser tirar esse sensor aqui, eu não consigo colocar esse tipo cápsula. Mas, eu consigo colocar esse aqui. Aquele parafusinho que vem aqui para travar o sensor, você tira ele. E o sensor vai no lugar do parafusinho. É só você girar até o final. Chegou até o final, você dá um leve aperto, mas é bem leve mesmo, senão você quebra o sensor, ele é frágil. E, depois, é só ligar na impressora. Se você não tem um conector, você pode cortar aqui e soldar e usar um termo retrático. E, o que eu aconselho? Não precisa de fazer, já pode ligar a impressora. Mas, se você quer realmente ter uma impressão de qualidade, aí eu recomendo, assim que você terminar de fazer isso, fazer o PID da impressora. Que aí, ele vai gerar os gráficos, utilizando os cálculos de proporcional, integral e derivativo. Vai fazer várias equações para estabilizar a temperatura da sua impressora, de forma que ela aquece rápido e se estabiliza e mantém estável mais rápido para este tipo de sensor aqui. Ela vai se autoadaptar para ele. Ligou aqui, fez o autotune ou PID. Só alegria. Pode imprimir até estragar novamente. Mas, eu te falo, vai ficar mais de anos sem estragar. Aí, eu queria, no vídeo de hoje, só falar um pouquinho sobre estes três blocos aqui. Mostrar os três tipos de sensores. Aí, eu super recomendo ou este, ou, se tiver como colocar, preferencialmente este outro modelo aqui. Para mim, é o melhor. E, em questão de preço, não altera quase nada. Aí, este aqui serve para toda a linha. Tanto o E3D V6, como para a linha CR. O vídeo de hoje é sobre isso. Se tiver qualquer dúvida, comentário, ou precisar de algum link, ou alguma informação, eu vou estar respondendo a todos vocês. E peço para estar curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal também. Até a próxima!